Olá, meu nome é Stella Dauer e esse é o canal Eu Testei. O governo liberou ontem o acesso ao aplicativo e ao site para você fazer o seu cadastro e receber aquela renda básica emergencial, o auxílio de 600 a 1.200 reais que o governo vai dar por três meses para mais de 50 milhões de pessoas. Lá no canal do TudoCelular, onde eu também faço vídeos, eu preparei um vídeo completo de como preencher os seus dados no app ou no site, completinho. O link para esse vídeo vai estar aqui na descrição. Porém, eu acabei assistindo outros vídeos e vendo os comentários eu vi que muitas pessoas ficaram com muitas dúvidas. Eu, obviamente, não tenho como responder todas, mas algumas mais simples e com questões mais técnicas, que tem a ver com tecnologia, eu acho que eu consigo ajudar vocês. Nos comentários, na medida do possível, eu também vou tentar ajudar. Deixe a sua dúvida que talvez eu ou algum outro usuário que assiste o canal pode saber responder. De qualquer forma, você pode ligar para o número 111 do seu celular e lá você vai conseguir falar com o governo para tirar dúvidas mais complexas, tá bom? Então, vamos lá. Qual app é o certo para baixar? Assim que o governo anunciou que ia ter um aplicativo para as pessoas se cadastrarem, muitos oportunistas, né, gente sacana, acabou criando sites com golpe, sites enganosos, muitos aplicativos foram colocados na Play Store, na App Store, do Android e do iOS. Você se confunde bastante na hora em que você for. Só existe um aplicativo para Android, um aplicativo para iOS, né, para iPhone, e um site que você acessa para fazer esse cadastro. Os links oficiais estão aqui embaixo na descrição. Só com esses aplicativos você vai fazer a coisa certa. Se você baixa um desses outros aplicativos, você coloca dados pessoais e muito importantes seus, que podem acabar levando a golpes. Alguém pode pegar os seus dados pessoais e pode utilizar para pegar o benefício para ele. Então, toma muito cuidado com esses aplicativos, esses sites, que as pessoas dizem para consultar aqui ou alguma coisa, e baixa apenas os oficiais, que vão estar aqui na descrição. Como saber se você tem direito ao benefício? Essa é uma das dúvidas mais complexas, mas algumas dúvidas mais simples podem ser respondidas. Você pode ir até o site da Caixa, esse mesmo que eu coloquei aqui na descrição, e lá já vai ter uma lista de alguns dos critérios que você tem que ter para você poder retirar esse benefício. Alguns deles é ter 18 anos, não receber nenhum outro benefício do governo, a não ser que sejam Bolsa Família, algumas outras coisas muito especiais, entre outras coisas. Dá uma olhada lá no site da Caixa, que lá tem a lista completinha para você ver se você realmente tem. Outra forma de fazer isso é baixando o aplicativo também, e assim que você clica no botão de quero realizar o meu cadastro, ele também vai te apresentar uma lista para você já ver antes de começar o cadastro se você tem o que é preciso para você receber o benefício. Mas no geral, como eu falei no começo do vídeo, mais de 50 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com isso e você provavelmente é uma delas. Uma coisa que muitas pessoas estão perguntando é que quando elas entram no aplicativo ou no site, aparece para elas preencherem o nome completo, o CPF, a data de aniversário e o nome da mãe. Depois, quando você clica, que não é um robô, e clica em continuar, ao invés de ter mais dados para você preencher, o aplicativo fala – o aplicativo está sendo preparado para você, aguarde cinco dias de acesso novamente. O que significa isso? Essa é uma das dúvidas que eu mais vi por aí. Isso significa que você e o seu CPF provavelmente já estão cadastrados no serviço que o governo chama de cadastro único, o CAD único, ou no Bolsa Família. Se em um desses dois lugares você já tem o seu cadastro, significa que você provavelmente já tem esse cadastro e já tem uma conta da Caixa, alguma coisa para receber um FGTS, alguma coisa assim. Então, isso significa que você não precisa preencher o restante dos dados. O governo já tem os seus dados e em até cinco dias ele vai processar isso e provavelmente o seu pagamento vai cair nessa conta que você tem no cadastro. Então, isso é uma coisa importante. Você precisa lembrar qual era essa conta, que provavelmente é uma conta da Caixa, e lembrar que é lá que vai cair o pagamento. Como saber se você vai receber? Tanto quando você preenche e dá essa mensagem de esperar cinco dias, como eu falei para você, como quando você preenche mais dados, que nem tem lá no tutorial do TudoCelular completinho, que ele também fala, obrigado, agora aguarde a análise em até 24 horas. É exatamente isso. Não adianta você ficar entrando no aplicativo e vendo de uma em uma hora se você vai receber ou não. A análise demora, são muitas pessoas entrando ao mesmo tempo, é muita gente para ser analisada pelo governo. Então, tenta esperar aí pelo menos umas 24 horas para entrar de novo no site ou no aplicativo, colocar o seu CPF e ver se já passou por alguma análise. Mas é pelo menos 24 horas a partir do momento que você preencheu o cadastro. Depois disso, o dinheiro vai cair automaticamente na sua conta, você não precisa preencher nem fazer nenhuma outra coisa. Então, se você quiser, você também pode checar o saldo da sua conta, a que você preencheu na hora do cadastro no aplicativo, ou aquela que você já tem do Bolsa Família ou do Cade Único. Outra coisa que muitas pessoas estão falando, e se der erro quando você estiver preenchendo, se aparecer um aviso falado, os dados informados não coincidem com os da Receita Federal, outras pessoas fizeram o cadastro, mas na hora de finalizar, volta para a tela inicial, o que você tem que fazer? É exatamente isso. Ou você tenta daqui a alguns minutos novamente, ou tenta em algumas horas, ou até deixa para o dia seguinte. Por quê? Porque existem muitas pessoas, como eu falei, 50 milhões de beneficiados, todas essas pessoas tentando acessar o site, o aplicativo ao mesmo tempo, é muita coisa para o sistema da caixa e para o sistema do governo. Então, se as pessoas forem fazendo aos poucos, as coisas vão acontecendo. Para alguns vai dar certo, porque conseguiram, o sistema conseguiu captar essas pessoas, para outras vai demorar um pouco mais. Então, vai tentando, de hora em hora, ou no dia seguinte, que uma hora não tem problema, o seu cadastro vai ser realizado. Se der algum desse problema, como eu falei, que falou que, tipo, os seus dados não coincidem com a Receita Federal, é porque algum dado seu pode estar errado. Volta, começa de novo o cadastro, confere se você não colocou algum ano, algum dia do seu aniversário trocado, se o nome da sua mãe está exatamente como tem que ser colocado, às vezes tem um nome que tem duas letras iguais, dois Ns, alguma coisa assim, tem um H aí. Então, confere se todos os dados estão certinhos. Tem que estar igualzinho ao que você usa na Receita Federal para fazer declaração de imposto de renda. Outra coisa que pode acontecer também, que a Caixa informou, é que se você, por exemplo, tiver seu nome de solteira, casou, e aí você mudou de nome, se você não tiver mudado esse seu novo nome nos sistemas do governo, ele vai considerar o antigo. Então, talvez seja interessante você tentar o seu nome antigo. O mesmo vale para nomes sociais também. Tente o seu nome de batismo, né, o seu nome de nascimento, para ver se isso acaba funcionando. E checa muito bem todos os outros dados que você está colocando. Mais um problema. Tem uma hora em que você tem que preencher o seu celular, né, DDD, e o seu celular completo. E o que vai acontecer? Você escolhe a operadora e o sistema da Caixa vai te mandar um SMS com um código único, um código especial, que você vai preencher de volta no aplicativo ou no site. Muitas pessoas estão dizendo que não recebem esse SMS. E o que elas podem fazer? O aplicativo e o site pedem para você esperar até 10 minutos para receber esse código. Como eu falei mais uma vez, os sistemas estão muito congestionados. Tem muita gente tentando acessar esse aplicativo e fazer o cadastro. Então, pode ser que o SMS demore mais tempo. Se passar 10 minutos, se passar meia hora e você não tiver recebido, você pode tentar refazer o cadastro. Às vezes você errou uma coisa no seu telefone ou alguma coisa assim. Ou até esperar uma hora ou duas para tentar de novo. Ou tentar no dia seguinte. Justamente porque pode ser que realmente esteja sobrecarregado o sistema. Mas não se preocupe. Você precisa desse código e a Caixa vai enviar ele para você. Sem esse código você não consegue andar com o seu cadastro. Se você tiver algum problema e realmente não receber o código, nem no dia seguinte, alguma coisa assim, liga para o 111 e fala com alguém que vai poder te ajudar melhor nisso. Outras pessoas querem saber se quem tem cadastro único ou Bolsa Família precisa se cadastrar nesse novo site do auxílio emergencial ou no aplicativo. Não é necessário. Você pode baixar se você quiser garantir, por desencargo de consciência. Você vai preencher esses primeiros dados, como eu falei, e depois o aplicativo vai informar que você já tem o cadastro único. Então, precisar você não precisa, porque o governo já sabe os seus dados, já tem os seus dados, já sabe inclusive alguns dados financeiros seus, e vai depositar esse dinheiro automaticamente. Para quem não tem conta, muitas pessoas, algumas pessoas não têm conta bancária e querem saber se podem utilizar de outra pessoa. Você não pode fazer isso. Você precisa informar na hora do cadastro uma conta que tenha o mesmo CPF de cadastro que o CPF que você está colocando, que no caso é o seu. Se você não tiver uma conta, a caixa vai te dar a opção de você abrir ali no aplicativo ou no site, você pode abrir uma conta na hora da caixa. É uma conta mais rápida de ser aberta, é uma conta digital, então não vai ser uma conta normal, dessas que te cobram a taxa, vai ser uma conta gratuita, digital, você vai receber o dinheiro lá e você vai depois poder transferir gratuitamente para alguma outra conta sua. Então, você pode fazer essa conta na hora. Se você não tiver uma conta de banco, você precisa fazer uma conta de banco, nem que seja essa digital gratuita lá na hora. Vocês também querem saber se pode ser qualquer conta de banco, incluindo aí bancos digitais como o Digio, Nubank, Inter, PagSeguro, Mercado Pago. Sim, o governo facilitou bastante as coisas e é permitido que você utilize, inclusive, contas digitais, aquela sua conta na maquininha que você está acostumado a receber quando você faz vendas do seu negócio, você também pode colocar essas contas na hora do cadastro, contando que elas estejam no seu CPF. Tem uma hora no cadastro também que você precisa informar outras pessoas da sua família, outros CPFs válidos na sua casa. Se outras pessoas que morarem na sua casa tiverem CPF, você precisa informar isso na hora do cadastro. Então, se seu filho, sua mãe, seu pai, seu tio, seus avós, eles têm CPF, você vai precisar informar isso na hora do cadastro. E tem duas dúvidas. Se não tiver CPF, se for uma pessoa nova que ainda não tem CPF, você não precisa colocar. Se você morar sozinho, não tem problema, coloca só o seu nome e continua com o cadastro, porque não tem problema você morar sozinho, você ainda vai ter direito ao benefício. E tem também o caso de mães solteiras ou mães que são chefes da família sem companheiros. Nesse caso, tem um pedaço no cadastro em que você escolhe lá que você é chefe de família, você vai poder receber um benefício duplo, porque até duas pessoas na casa podem receber o benefício de 600 reais, chegando até 1.200 reais. Também vi algumas pessoas com smartphones mais antigos dizendo que o smartphone delas não é compatível, alguns Galaxy J2, smartphones que já são um pouco mais velhos. O que acontece? Ou você faz o cadastro no telefone de alguma outra pessoa que seja de sua confiança, ou se você quiser, você pode fazer pelo computador, acessando o site que está aqui na descrição, você pode, de qualquer computador, levando em consideração segurança, tomar cuidado onde você usa o computador, mas você pode fazer no seu computador, no seu notebook, no tablet, tem vários outros jeitos de você fazer esse cadastro sem precisar instalar o aplicativo no smartphone. Também vi, muito legal, umas pessoas com dúvida, e também uma coisa que você pode fazer, se você quiser ajudar outra pessoa, existem pessoas que não têm celular, não têm acesso à internet, não têm um computador, mas podem seguir os requisitos, né, tem aí um documento válido, tem mais de 18 anos, se encaixa na renda baixa, e o que você pode fazer? Você pode ajudar essa pessoa. Como você pode fazer isso? Você pode fazer, depois que você terminar o seu cadastro e tudo mais, não vai ficar um cadastro por smartphone, ou um cadastro por tablet, ou um por computador. Você pode fazer outros cadastros no mesmo aplicativo, não tem problema, os dados não vão ficar guardados, você pode fazer o cadastro de várias pessoas no seu smartphone ou no computador. Então, você pode ajudar outras pessoas que tenham conta de banco, tenham direito ao benefício, tenham CPF regular. Você pode ajudar, por exemplo, moradores de rua, pessoas em situação de carência, você pode fazer a sua parte também, e além de cadastrar os seus dados, cadastrar também de outras pessoas, vizinhos, amigos, colegas, que não tenham acesso ao smartphone, mas possam receber o benefício. É uma coisa muito legal que você pode fazer. E isso, acho que essas são algumas das dúvidas mais básicas, né, eu vou tentar estar ajudando vocês também nos comentários. Se você lê algum comentário que você sabe ajudar, você sabe a resposta, pode responder também e ajudar outras pessoas, porque talvez eu não consiga responder tudo. Não esquece de deixar o seu like e tchau, tchau.